A guerrividade, povo que não tem virtude, acaba por ser escravo. Mostremos valor, constância, nesta linha e justa guerra. Sirvam nossas façanhas, demodelo a toda a terra. Demodelo a toda a terra, sirvam nossas façanhas, demodelo a toda a terra. Doutor Pedro Afonso, presidente da Caixa aqui, prestigiando a posse do colega Leonardo Lamar, que é presidente da OAB. Presidente da Caixa, a OAB tem protegido, tem cuidado, tem informado, tem qualificado, tem lutado pelos advogados. Mas na pandemia, a Caixa foi o grande braço social da OAB, não é isso? É, sem dúvida alguma, hoje é um dia importante para a advocacia gaúcha. Vamos iniciar um triênio comandado pelo doutor Leonardo Lamacchia. E estamos empolgados, com vigor, para fazer os próximos três anos uma Caixa de Assistência ainda maior, aumentando o sistema OAB. Doutor, uma mensagem também, esse ano é um ano que estamos aqui quase terminando uma pandemia, uma mensagem para os advogados. Nós gostaríamos de dizer que é um período de retomada, uma retomada difícil, porque a crise teve consequências sérias na parte da saúde, mas também na parte econômica para toda a advocacia. Mas nós acreditamos, através da ordem dos advogados, que ninguém vai ficar para trás. Obrigado, doutor. Obrigado. Obrigado, doutor. Obrigado, doutor.